Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A segunda sala rosa do Hospital e Pronto de Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, está totalmente vazia após mais de 60 dias de funcionamento recebendo pacientes com Covid-19. Para mais detalhes, confira a matéria no link abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma